Hoje eu vou mostrar para vocês um padrão muito interessante e incrível, mostrando que o Bitcoin pode ter buscado um suporte muito importante para esse bull market. E a gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo, o que a gente pode esperar do price action do Bitcoin, que buscou um suporte aqui na região dos 37 mil dólares, que eu comentei para vocês no vídeo de ontem. E pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Não se esqueçam de apoiar o canal, deixa seu like, para eu cada vez fazer mais conteúdos. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Eu sempre pesquiso aqui algumas novidades sobre o preço do Bitcoin, notícias. E onde eu sempre vou buscar essas novidades para poder ter algo mais em tempo real, eu uso bastante o Twitter. Então, eu conselho vocês também a usar o Twitter. Eu sei que o brasileiro não gosta muito de usar o Twitter, mais do Instagram mesmo. Mas se você é trader aqui, tem que também usar o Twitter, porque sempre as notícias saem de antemão no Twitter. Obviamente, tem que tomar cuidado, porque o Twitter tem muita falcatrua também, pessoal. Então, tome cuidado. Mas eu encontrei no Twitter aqui esse post do Year of the Bull, o handle dele aqui no Twitter, é o misconfig.exe. Ele comentando aqui que o Bitcoin está tendo suporte numa região de ouro aqui de Fibonacci, na região de 1.68 de Fibonacci. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o que ele quis dizer com isso. Inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube também, aqui com o Trey, ele explicando aqui sobre esse reteste. Então, esse aqui é o vídeo do canal Conquer Trading and Investing. Então, vai lá, deixa o like nesse vídeo aqui que eu achei bem interessante. Ele explica aqui essa análise mais completa. E eu vou mostrar para vocês aqui o que ele quis dizer com isso. Eu achei muito bacana mesmo. Eu acho que vale a pena aqui compartilhar com mais pessoas, beleza? Então, pessoal, o que ele quis dizer com isso? Vamos pegar aqui o gráfico mais de longo prazo do Bitcoin. Então, é o seguinte, em cada ciclo do Bitcoin, a gente está tendo aqui regiões de Fibonacci importantes. Então, vamos puxar aqui, por exemplo, desse topo que o Bitcoin fez aqui na região dos 30 dólares, aqui mais ou menos, se a gente puxar uma retração aqui, os níveis Fibonacci dessa região aqui, daqui até o fundo, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, quando ele rompeu a máxima histórica, a máxima que tinha, rompeu a região dos 30 mil dólares, ele teve um suporte que é muito forte nessa região do 1.618. Então, nesse primeiro ciclo do Bitcoin. Se a gente puxar agora, fazer o mesmo exercício por segundo ciclo, a gente puxar aqui do topo, na região dos 1.200 dólares, se a gente puxar aqui dessa região até aqui o fundo que o Bitcoin fez, a gente pode ver que é o seguinte, a gente teve um suporte também muito forte, um suporte muito forte nessa região aqui de 618. Então, isso aqui, o Bitcoin rompeu essa máxima histórica e foi lá ter um suporte nessa região de 1.618. E se a gente pegar agora aqui o último ciclo atual, o ciclo atual que a gente está, a gente pode ver o seguinte, pessoal, se a gente puxar de novo aqui, essa... essa... os níveis Fibonacci, daqui desse topo até esse fundo, a gente pode ver agora que nesse momento, a gente também buscou a região aqui, a região de Fibonacci, que é a região de 1.68, na região dos 30 mil e 100 dólares, tá, pessoal? Então, muito bacana aqui, aqui mostra que o Bitcoin está repetindo a história aqui dos últimos três ciclos, dos últimos dois ciclos, então, muito bacana. Isso aqui mostra que, obviamente, isso aqui não é garantido que isso aqui vai acontecer, a história passada não garante o futuro do Bitcoin, mas a gente pode ver aqui um padrão, pessoal, então isso aqui mostra que o Bitcoin poderia ter feito um suporte aqui, um fundo muito importante aqui nessa região dos 30 mil dólares, que talvez ele possa até voltar a retestar, isso aqui não está descartado aqui, isso ainda, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais, um pouco mais adiante aqui no vídeo, isso que poderia acontecer, pessoal, a gente não está livre disso, inclusive a gente poderia retestar regiões aqui dos 28 mil dólares, poderia retestar, a gente tem aqui na abertura do mês de janeiro, a gente teve suporte muito forte na região aqui dos 28 mil e 900, então, para mim, que não seria uma surpresa se a gente fosse retestar isso aqui, liquidar o máximo de gente aqui nessa região, para depois a gente voltar a subir com o preço, então vamos dar uma olhada aqui agora em mais um curto prazo, então assim, eu queria só compartilhar com vocês esses níveis aqui, essa análise aqui que eu achei muito interessante mesmo e vale a pena que vocês fiquem cientes disso aqui também, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin, antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam de deixar o like para apoiar o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva ativando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre análises aqui do Bitcoin e notícias também que eu vou cada vez mais colocar para vocês aqui, tá? E também, pessoal, tem o grupo do Telegram, aconselho vocês participarem, tem o grupo do Telegram e também o canal de alertas. Várias pessoas reclamaram para mim o canal do grupo do Telegram que tem muita gente postando sempre, tá? Então, aconselho vocês participarem pelo menos do canal de alertas aqui, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, nessa aqui da descrição do vídeo, que aqui eu boto a comunidade, o canal de alertas e também o grupo, tá bom? Então, participe aqui para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo e também, pessoal, não se esqueçam que a PrimeXBT está dando aqui 50% de bônus de depósito, A PrimeXBT está apoiando aqui o meu canal, então você pode ganhar aqui até meio Bitcoin, tá? Meio Bitcoin para você operar de forma gratuita aqui na corretora. Se você depositar um Bitcoin na PrimeXBT, você ganha meio Bitcoin, tá? Isso mesmo, pessoal, depositou 38 mil dólares aqui, tá? Você ganha, 19 mil dólares, acho que é isso, 19 mil dólares para você operar na corretora, tá? Então, isso aqui é incrível, esse é o limite, obviamente, se você depositar mil dólares, você ganha, né, 500 dólares para você operar. Então, tudo que você tiver de lucro, você pode sacar da corretora, obviamente, o bônus você não saca, tá? E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar aqui na corretora, no chat deles, eles respondem para vocês, tá? Taxas aí, mais competitivas que a Binance, vale a pena você conhecer, beleza? Não tem risco nenhum, obviamente. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o Bitcoin, Quero mostrar para vocês algumas coisas importantes. Então, eu falei para vocês no vídeo de ontem que um suporte muito importante para o Bitcoin manter é a região dos 37 mil dólares, tá? Então, ele foi buscar aqui exatamente, pessoal, retestar essa linha aqui, ó, essa linha do, essa linha aqui do triângulo, né, da CLTB aqui. Então, ele foi testar a região dos 37 mil dólares, eu comentei para vocês no vídeo de ontem, pessoal, seria muito importante o Bitcoin ficar acima, né? O suporte mais importante do Bitcoin seria aqui agora, a região dos 37 mil dólares, que foi exatamente, ele foi buscar, que ele buscou a região dos 37 mil e 69 dólares aqui no gráfico da Bitstamp, tá? Então, muito interessante. Eu mostrei para vocês aqui em outras análises, inclusive essa análise aqui, ó, que o Bitcoin está fazendo esse canalzinho, né, um canalzinho de alta aqui agora, e ele possivelmente poderia buscar, retestar esse canal aqui nessa região mais de baixo, então ele foi buscar aqui esse reteste, então a gente pode até ajustar esse canal um pouco mais aqui, tá? Para poder ficar um pouquinho mais exato, e foi retestar o fundo desse canal na região dos 37 mil dólares, então aqui agora, pessoal, se ele romper aqui essa região, rompendo aqui esse canal aqui de baixo, esse maior aqui para cima, seria muito bullet Bitcoin nesse momento, tá? Então fazer esse rompimento aqui dessa região aqui, dos 39, voltar a subir aqui, romper para cima aqui na região, fazer um pivô de alta aqui nessa, né, nessa última, não sei um pivô aqui, mas fazer um romper essa região aqui, das 39 mil e 600, e se eu romper aqui esse canalzinho de alta aqui, pessoal, né, até a região aqui, a região dos 42 mil dólares, aqui 42 mil e 500 mais ou menos, a gente poderia ver o Bitcoin estar aqui no modo, né, extremamente bullet, tá? Obviamente aqui, o que a gente vai ver, vai depender de outros fatores também, eu acabei não entrando aqui no, eu acabei não entrando aqui nessa operação de long, antes de mais nada, aqui também mostrar a vocês, ó, por que a região dos 37 mil dólares é um suporte importante, porque nessa atração aqui, puxando esse topo até o fundo, né, a gente tem aqui a região de 2, 3, meia de Fubonacci, que está exatamente na região dos 37 mil dólares, então para mim aqui, é um suporte importante Bitcoin, tá? Buscar essa região, tá? Mas pessoal, eu acabei não entrando na operação de long aqui, primeiro por causa do horário, né, a equipe de corrente fez isso, eu acabei não entrando aqui, eu queria acompanhar o gráfico, né, de forma, tempo real, eu acabei não entrando nessa operação de long, né, mas pelo motivo, né, motivo aqui também que a gente tem os indicadores de sentimento, aqui a gente pode ver que o long short ratio, né, a região aqui, ó, a gente está bem, subiu bastante, né, então eu estava aqui na região, na região 2.2, mais ou menos, tá? Então, que não estava muito, muito, assim, não estava muito favorável aqui para entrar na operação de long, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre esses indicadores aqui, eu aconselho vocês, tem o curso do Investidor Moderno, os caras mandam muito bem, tá? Então, se você quer aprender mais sobre, né, análise de sentimento, eu vou deixar para vocês também aqui o link do curso Investidor Moderno, que inclusive tem um canal muito interessante aqui, que explica esses indicadores, e tem me ajudado bastante aqui, a ter mais assertividade nas minhas entradas, tá, pessoal? Então, realmente a gente pode ver aqui, ó, nesse momento, a gente tem aqui o Bitcoin, ele está caindo de preço, ele está tendo uma queda, ele não está conseguindo ficar acima, vou mostrar para você aqui no gráfico, e está tendo aqui, não está tendo muita oportunidade, ele até teve o suporte aqui na região do 37, subiu, né, mas ele não está tendo aqui um, né, um espaço muito grande para subir, então isso aqui, às vezes, a gente consegue encontrar aqui muita explicação, né, e encontrar oportunidades melhores de entradas, olhando aqui esses indicadores de sentimento. Então, aqui a gente está com o Long Short Ratio, ainda está alto, né, na região de 1.8, aqui mais ou menos, tá, 1.5, 1.8, tá, então aqui a gente tem, obviamente, pode ver também ter bastante suporte, que a gente pode ter bastante suporte até a região aqui dos, 35 mil dólares, né, então isso aqui é um, mostra aqui que está, né, a gente tem aqui um, suportes fortes nessa região, mas acabou ficando aqui uma questão neutra, né, a análise técnica mostrou para mim que seria uma entrada boa, mas eu vi que não tinha tanto espaço aqui pela análise de sentimento, né, a gente viu que tem muita gente aqui acreditando na subida, e quando isso acontece, a gente pode ver o preço aqui, né, acabando indo para o lado contrário, tá, então eu conselho vocês aqui a fazer o curso, né, e conhecer também aqui esses indicadores, também tem o trading, o TRDR, que é muito interessante também, vou deixar o link para vocês na descrição aqui do vídeo também, tá bom pessoal? Então no mais é isso que eu queria mostrar para vocês, agora aqui eu vou observar mais o gráfico de final de semana, pessoal, a gente está na fase aqui ainda de, de acumulação na minha opinião, né, vai ter pouco espaço aqui agora, para mim quando eu romper essa região aqui, a região de 382 aqui para cima, né, a região aqui dos 42 mil, 42 mil e 500, a gente pode ter um espaço bacana para buscar aqui até a região ali dos, mais ou menos, ó, a região dos, 45 mil dólares, tá, isso seria um alvo interessante para o Bitcoin, então rompendo aqui, indo buscar aqui, fazer um pivôzinho de alta nessa região, a gente pode buscar, né, a região dos 45 mil dólares, daí pode ser interessante, né, de poder entrar aqui numa, numa, numa operação de long de forma mais, né, um pouco mais conservadora, mas vai depender também dos indicadores aqui de sentimento, então, tem que ficar atento do, nesse mercado aqui, que é extremamente aí, muita manipulação, tá bom pessoal? Então, no mais é isso, não se esqueçam aí de deixar o like aí para apoiar o canal, tá, então deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações, e a gente se vê aí na próxima, um abraço galera!